Amaro branco eu nasci, amaro branco eu me criei Amaro branco eu nasci, amaro branco eu me criei Amaro branco é assim, amaro branco é o entanto Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço Só não tem palavra Nessa vida tudo eu passei, nessa vida que eu me vi Nessa vida tudo eu passei, nessa vida eu me vi Nessa vida eu passei, nessa vida eu me vi Nessa vida eu passei, nessa vida me vi Ah, sem sempre fazer tudo eu pra ter papé Só não tem palavra Eu passei sem sempre fazer tudo eu pra ter papé Só não tem palavra Ah, sem sempre fazer tudo eu pra ter papé Só não tem palavra Ah, sem sempre fazer tudo eu pra ter papé Eu não vou ver o que é o que eu quero